Aos sábados, lavamos o cabelo. E a pessoa que falou comigo aí, pra eu mostrar direitinho os ganchos, eu vou mostrar a vocês. Foi na Shopping que eu comprei, ele foi... Poxa, eu vou olhar aqui direitinho o preço certo e mostrar a vocês. Vou mandar um print aqui da loja, que eu tentei copiar o link e não tava copiando. Tchau.